Eu sou um cara muito da cidade, e só de ver SUV no nome do 2008, achei que bem, não ia ser muito pra mim, mas eu me enganei. Eu sou o Bruno, e esse é o terceiro vídeo da série Peugeot x4. Sim, a nomenclatura SUV remete a carros mais parrudos, que aguentam off-road, e que às vezes sofrem um pouco mais na cidade por causa do seu tamanho. A coisa aqui é um pouco diferente, o 2008 é um SUV compacto, um crossover, como também é chamado, porque não é monstrão, mas já traz aquela sensação de ser mais alto e mais estável, coisa que dá uma sensação legal no trânsito. Claro, sem perder a chance de estacionar uma vaga mais apertada, coisa que o 3008 ou o 408, por exemplo, podem ter mais dificuldades. O carro é bem bonito por fora, ainda mais nessa cor marrom. Eu tenho minhas dúvidas se eu prefiro algo mais chamativo ou um marrom mais claçudo assim, mas é bom ter mais opções além do prata e preto. Eu achei que a frente dele, um pouco mais baixa que a traseira, começa a trazer um ar um pouco mais esporte, coisa que é quebrada pela parte de trás do carro, um pouco mais arredondada e com linhas suaves, que lembram um pouco mais de perua. Essa característica mais arredondada parece estar ligada com o fato de o 2008 ter mais espaço interno, tanto nos bancos da frente, quanto nos de trás, onde eu senti que, claro, não dá pra colocar três pessoas enormes, mas que se sai melhor do que outros modelos que já testamos. Eu gostei do conforto do banco, principalmente nos dois da frente que parecem começar a te abraçar. A distância até os pedais, a altura do banco e tudo mais serviu bem pra mim que tem 1,70. E putz, na hora que você senta e bota a mão no volante, não tem jeito. Você entra naquela dualidade de novo entre esporte e perua. Afinal, temos aqui um design um pouco achatado na base do volante e um menor diâmetro. Além de bonito pra caramba, a pegada fica boa e te faz achar que está dirigindo um caminhão quando você for voltar para os carros normais. Associado ao design do volante em si, que é nomeado de Sport Drive, temos o posicionamento do painel, que é elevado e serve pra você enxergar através do volante ou ligeiramente acima dele. Demora pra acostumar um pouco. Eu acho que um contraponto pra esse fato de você demorar pra acostumar é o fato de o carro ter uma visão muito boa. Não teve nenhum ponto cego em específico que me incomodou, como já aconteceram também em outros carros. Em uma cidade cheia de motoqueiro de um lado pro outro, isso é importante pra caramba. Aliás, aproveitando esse gancho de cidade, ninguém aguenta ficar acelerando e parando. Então, alguns dos modelos já contam com o câmbio automático, que agora é de 6 marchas contra 4 do modelo anterior. Como eu não sou o maior entendedor do mundo, eu convidei o Lucas Borba Cravo, do Autofilia, pra me dar uma ajudinha. Quanto mais marchas você tiver, menos você exige do motor e mais opções você tem. Então, se você tem 4 marchas, as 4 marchas tem que fazer o carro arrancar, né? Saída de um farol, por exemplo, com uma certa agilidade. E aí, numa estrada, o carro tem que ser econômico, né? Então, o giro do motor, a rotação do motor tem que cair. Com pouca marcha, isso fica difícil, né? O carro, aliás, tem um desempenho bem legal pro que a gente esperava. A verdade é que por ser um carro maior, coisa que você não percebe muito por conta do desempenho dele, o 2008 acaba por ser um pouco mais pesado e, consequentemente, gastar um pouco mais. De qualquer forma, o Lucas levantou um outro ponto que também me agradou bastante. Mas, ó, a gente tá passando por um piso bem acidentado aqui da Marginal. E a gente sabe que estamos passando porque o carro tá vibrando um pouquinho e tal, mas não é nada desconfortável. E o carro, pra um carro que tem essas rodas grandes, pneu de perfil relativamente baixo, a gente tá bem isolado da buraqueira, né? E o silêncio também não invade muito o cabelo, a gente consegue conversar normalmente, não precisa elevar o nível da voz. Então ele tá bem acertado, especialmente pra São Paulo, né? Além disso, o acabamento interno também é todo muito bem feito e tem uma funcionalidade essencial pra mim, o ar-condicionado separado. Eu geralmente gosto de ficar no gelado e a Thaís não, então é só ligar o meu e o dela separado. Sem brincadeira, isso é realmente um diferencial pra mim, por mais bobo que possa parecer. De qualquer forma, eu tenho que ser sincero. Apesar de tudo ser bem legal, o que me chamou a atenção logo de cara foi o painel multimídia. E putz, eu tenho que falar disso um pouco porque é um pouco mais minha praia. O jeito mais fácil de usar o painel de 6.2 polegadas, que tem um bom brilho pra ser usado durante o dia, é ligando seu celular via cabo. O CarPlay ou Android Auto começam a funcionar com isso. E pronto, já dá pra chamar rotas através do Google Maps ou Waze, rodar os seus podcasts, pedir pro carro ler suas mensagens de WhatsApp e Telegram com a voz da moça do Google Tradutor e fazer ligações. A própria Central Multimídia tem um sistema operacional próprio, que não depende de celular, e que serve principalmente pra você ouvir música e regular algumas coisas, como equalização. Se você não quer conectar o seu celular com o cabo, a principal conexão vai virar o Bluetooth, onde você consegue fazer ligações e, claro, ouvir muita música através do seu celular. Além de algumas outras coisas. Funcionou? Sim. Eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça um momento ou outro pra entender como tava funcionando, mas depois que deu, eu gostei. Vale comentar também sobre alguns pequenos pontos que também fazem diferença aqui pra cidade, como o assistente de estacionamento, maior número de airbags nas versões mais caras e a possibilidade do Isofix, que é pra colocar as cadeirinhas de criança de forma mais segura. Além disso, tem o teto panorâmico, que, poxa, muda muito a experiência com o carro, tanto na estrada quanto na cidade. Parece que você vivencia mais o que tá lá fora. Agora, quem testou também foi o Bruno Lima, do canal Just Tech BR, e a Estela Dauer, do Eu Testei, que deram as seguintes opiniões. Bem, eu testei 2008 por alguns dias porque eu queria ver principalmente no que ele se diferenciava do 208, já que a ficha técnica dos dois é um pouco similar. O que eu mais achei engraçado é o freio de mão, que é muito diferente do que qualquer coisa que eu já vi. Ele não é aquela alavanca normal, é quase um punho que você puxa. Muito engraçado. Outra coisa que eu estranhei é a falta do sensor frontal de estacionamento. Sendo um dos modelos mais top, sendo o Griff também esse que a gente testou, ele deveria ter sem ser opcional, mas devem ter trocado isso pela abertura automática do teto solar, que não é opcional e é bem interessante. Não tem no 208, tem no 2008, que pode ser uma vantagem para você. Mas, no geral, eu gostei porque eu vi o porquê de tantas pessoas hoje em dia estarem comprando um SUV ou um SUV compacto. A posição de dirigir é uma delícia, você fica um pouquinho mais alto e isso faz uma diferença enorme no trânsito. Quando eu volto para o meu 208, eu me sinto baixinho e faz falta essa altura extra que o SUV tem, né? Passa uma segurança maior de dirigir. E aí, pessoal da Escolha Segura, o Peugeot 2008 é o upgrade natural do 208 e é uma excelente escolha aí na categoria dos SUVs compactos. Eu, que tenho 1,90m de altura, fiquei bem confortável ali no banco do motorista e é um carro bem espaçoso. Uma parte bem interessante também é o formato reto do porta-malas que facilita muito ao retirar e colocar os seus objetos. Eles, em conjunto com o André Martins, analisaram outros carros da Peugeot como o 208, o 3008 e o 408. Esse é o Peugeot x4. É tipo um crossover doido, onde todos testamos todos os modelos e aparecemos uns nos vídeos dos outros. Então, se você quiser saber dos outros modelos, minha opinião e a deles, fica de olho na playlist, nos links que estão na descrição ou naqueles quadradinhos que vão aparecer aqui na tela logo no final. Até agora já passamos pelo 208, 408 e 2008. Falta só o 3008 do André pra você acabar a playlist. Pra fechar, é claro que quando você pega um carro melhor do que o que você tem, você gosta e percebe muito do lado bom dele. Mas o 2008 começa a ficar perto do que eu gosto. Teto panorâmico, painel grande com tecnologia, volante esporte, além, claro, de ter espaço sem ser um monstrão impossível de ser estacionado. A ideia aqui não foi ser técnico, então sim, serviu pra um cara da cidade como eu. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário e, claro, se inscreve no canal. E vai pra playlist pra ver o resto do conteúdo.